O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro. Para promover a data, a Associação de Aposentados de Volta Redonda realizou pelo segundo ano o Dia da Felizidade, Saúde e Qualidade de Vida, com participação dos associados, entidades e convidados. Com uma vasta programação, o evento aconteceu das 8 às 16 horas no Centro de Prevenção à Saúde do Idoso da APVR, no bairro do Aterrado, em Volta Redonda. Cada vez mais aparece o pessoal da melhor idade. O Brasil está envelhecendo, mas está envelhecendo bem. Eventos como esse aí, com patrocínio de muitos empresários, Prefeitura Municipal comparecendo, o nosso quadro social tudo também prestigiando. A gente tem que agradecer a ajuda de todos, inclusive vocês de imprensa também, porque tem que ficar conhecido e aumentar mais ainda. A cada ano nós temos uma festa melhor, mais bonita, maior. E é isso que a gente espera e parece que nós estamos alcançando o nosso objetivo. Durante o evento, foram oferecidos serviços de saúde, atividades de culinária, artesanato, cuidados estéticos e orientações jurídicas. Todas as atividades foram monitoradas por profissionais capacitados. O segundo dia da Felizidade teve o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, através da ESMAC, Secretaria Municipal de Ação Comunitária. É, o importante em Volta Redonda é que todo dia é dia do idoso. Mas é 1º de outubro que se comemora esse dia. E Volta Redonda é referência no trabalho com a terceira idade. Tem vários projetos e programas na Prefeitura, pela Secretaria de Esporte e Lazer, com mais de 15 núcleos de ginástica, onde atende mais de 15 mil pessoas. Na nossa Secretaria, na ESMAC, nós temos 63 grupos de convivência, atende mais de 5 mil pessoas. Temos a Academia da Vida, temos na Secretaria de Cultura, na Saúde. Quer dizer, Volta Redonda tem várias ações e atividades para a terceira idade, além de ter uma associação de aposentados, a maior e a mais forte da América Latina. Com isso, torna mais forte ainda a terceira idade em Volta Redonda. Apesar de ainda alguns idosos sofrerem algum tipo de violência e terem seus direitos violados, nós também temos o CREAS, que é para atender essas pessoas, mas Volta Redonda realmente faz um trabalho maravilhoso com a terceira idade e é referência com a melhor idade no Brasil todo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto